Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Casey, moro no Japão. Fala, oi amor! E essas são as minhas princesas. Pra quem ainda não tá chegando aí no canal agora, essa é minha filha Amanda, Rafaela. Pessoal, hoje é domingo, tá muito calor, agora tá 30 graus e ainda não é nem 8 horas da manhã. Hoje vai chegar, acho que a 37 graus, vai estar o dia mais quente até agora. Ontem tava com 34, mas tava com sensação térmica de 42. Tá muito, muito quente, gente, muito ardido mesmo. E hoje a gente decidiu ir no Rio, a gente vai num Rio lá em Guifo. Então acompanha a gente aí, acho que vai estar um dia muito gostoso, muito legal. A Rafinha sentou lá atrás, porque o Maurício vai com a gente, vai aqui, e tá cheio de coisa lá atrás. E a gente parou aqui no posto pra abastecer agora. E vamos pro Rio então, galera. A gente parou aqui no posto. O Rodrigo tá aqui abastecendo. E isso aí, galera. Bora pro Rio. E o meu vai chegar no desconto do salário, porque o bagunchinha tinha o comentecido. O que é legalzinho? É, me vai. Tchau, tchau. 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 Isso é o sol no Churras. Tchau. Mandinha tá comendo carninha, né, Mandinha? Tava comendo coraçãozinho aqui, ó Fiz comida aqui, fez uma farofinha pra trazer Né, meu amor? Mandinha veio comer, ele tá mexendo um pouquinho no celular Rodrigo e Maurição aí E a Rafa foi lá com a Marcela, lá no meio E a Rafa foi lá, lá no meio E vamos embora Não há louco Não há louco Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, oh Os homens estão aqui enchendo a pança, né, amor? Falou aí, Maurício. E olha o doco. O cu tá se refrescando. Depois ela se refrescar na água, ela tá aqui, deitadão. Na sombrinha. E as crianças estão fazendo bagunço na água. Galera, olha o tamanho da estrutura aí, ó. A nossa tenda, as duas aí da galera. Fazendo um churrasquinho aqui, bastante comida. A Mandinha tava ali comendo um salgadinho agora. Tem até comida peruana, galera. Top demais. E o Mandinha fica lá no fundão lá, ó. Fundão não, que é tudo rasinho, né? Tá lá com o Maurício, ó. Aí as crianças ficam pulando daqui, ficam pulando dali, ó. Sobe na pedra. Muito, muito top, gente. Mas tá muito, muito, muito calor. E olha as montanhas aí, ó. Rodeado de montanha. Tava ali sentadinha até agora ali com a Amanda comendo. Agora acho que eu vou entrar um pouquinho, gente. Olha aqui que delícia a água. Olha só, gente. Que delícia. Muito bom. E a água, ó, transparente. Galera do céu, tá 38 graus, com sensação térmica de 45. O sol tá muito, muito, muito ardido. Mas tá muito gostoso. Correnteza lá, ó. Tá top demais. Agora é duas e meia da tarde. O Rodrigo tá ali com o Maurício, ó. Eu vou entrar um pouquinho também agora, porque o sol tá muito ardido. E as meninas... Olha ali, as meninas ali. Tem que ficar na água, gente. Senão não aguenta, não. Tá muito quente. E olha que gostoso, galera. Além de ser nas montanhas, ó. Montanha pra todos os lados. Ainda tem tipo as grutinhas, ó. Aí ali tem aquelas cordas pra pular. Olha lá. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha lá, ó. Tava um monte de gente pulando ali agora há pouco. Tem a correnteza lá, que o povo também vai lá brincar. Bem, bem gostoso mesmo. Então, vou dar uma entradinha agora, porque tá muito quente. Não dá pra ficar fora da água, não. Pessoal, já saímos lá da praia. Passamos aqui no combine pra ir no banheiro só. Estamos indo pra casa. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já curte aí, compartilha e se inscreve no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau, Rafinha. Tchau.